A pisadinha estourou E toca a pisadinha que a velhinha acha bom Lucas Tegla A letra Marcel celular Põe no topo no estilo Toma pisadinha A pisadinha estourou E entrou no compasso e a velhinha agora tá Descendo até embaixo A pisadinha estourou E entrou no compasso e a velhinha agora tá Descendo até embaixo Piripopó, piripopó, piripopó E toca a pisadinha que a velhinha acha bom Piripopó, piripopó E toca a pisadinha que a velhinha acha bom Piripopó, piripopó Toca a pisadinha que a velhinha acha bom Piripopó, piripopó, piripopó E toca a pisadinha que a velhinha acha bom Pô, João do Nenê do Paredão Vem, nunca mais aí, véi Nossa, um destino, véi Lucas Pé E hoje eu vou pra barra, só chego de madrugada Olha a mulher não manda em mim, a mulher só manda em casa Eu chego na balada, na maior ostentação Eu pego risco e Red Bull, cerveja e delitão E hoje eu vou pra barra, só chego de madrugada Olha a mulher não manda em mim, a mulher só manda em casa Eu chego na balada, na maior ostentação Eu pego risco e Red Bull, cerveja e delitão E as novinhas tudo doida, vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E as novinhas tudo doida, vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão Lucas Pé João Pene do Paredão Papel celular do Jornal da São Galego